E não é que o depoimento do porteiro do condomínio do Bolsonaro no Rio de Janeiro continua dando pano pra manga? A polêmica mais recente desse caso é de que o deputado federal David Miranda irá propor o impeachment de Bolsonaro por conta do presidente ter agido de uma forma que configura obstrução da justiça e crime de responsabilidade de acordo com o parlamentar. Segue com a gente aqui nesse vídeo pra entender mais essa do clã Bolsonaro. Desde terça-feira, no dia 29 de outubro, que o presidente Jair Bolsonaro tem sido obrigado a explicar uma matéria produzida pela TV Globo. A reportagem apontava que um porteiro cuja identidade ainda não foi revelada deu um depoimento dizendo que no dia da morte de Marielle, ou seja, 14 de março de 2018, o ex-policial militar Elcio Queiroz, que é um dos suspeitos do crime, teria afirmado na portaria do condomínio que iria à casa de Bolsonaro, que na época ainda era deputado federal. De acordo com a matéria da Globo, que teve acesso ao depoimento do porteiro, ao interferir na casa de Bolsonaro, um homem com a mesma voz do presidente teria atendido e autorizado a entrada. O suspeito, no entanto, teria ido à outra casa dentro do condomínio. E é aí que as coisas começam realmente a ficar bizarras. Já que no dia seguinte, a reportagem divulgada pela TV Globo foi a vez do vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, divulgar um vídeo em suas redes no qual ele mostrava que tinha acessado os áudios do condomínio que provavam que a portaria não havia interferonado para a casa do pai dele e sim para a de outro suspeito. E aí, rolaram diversas reviravoltas sobre o caso, até que no sábado, o presidente Jair Bolsonaro resolveu se pronunciar sobre o assunto. Nós pegamos, antes que fosse adulterado, pegamos lá toda a memória da secretária eletrônica que é guardada há mais de 10 anos. A voz não é minha, não é o seu Jair. Agora, que eu desconfio que o porteiro leu sem assinar, ou induziram ele a assinar aquilo. Induziram, entre aspas, né? Induziram a assinar aquilo. E é por conta dessa fala do Bolsonaro que o deputado federal David Miranda, que é do PSOL, vai propor aos partidos de oposição que apresentem um pedido de impeachment do presidente já na próxima semana. Por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, David Miranda afirma que as declarações de Bolsonaro sobre o acesso às gravações da portaria do condomínio no Rio de Janeiro, configuram obstrução da justiça e crime de responsabilidade. Fala, galera. Sou eu, deputado federal David Miranda. Eu estou aqui para falar com vocês um assunto muito grave. Esse sábado, dia 2, a gente teve acesso às informações que o material que o Carlos Bolsonaro pegou, tem indícios de que esse material tenha sido adulterado. Sem contar isso, o presidente Jair Bolsonaro publicou nas suas redes sociais que ele obteve o material do condomínio que a gente viu essa semana, mostrando claramente uma obstrução de justiça. Obstrução de justiça, por quê? Porque o Jair Bolsonaro é citado dentro desse processo. Esse processo foi até o STF para poder o presidente ser investigado. Ele não poderia utilizar o Moro, ele não poderia usar o promotor-geral da República, ele não poderia ter feito nada disso, mas ele foi lá e pegou a gravação. Isso é um crime de responsabilidade. Isso é um crime de responsabilidade e isso pode dar o impeachment do Jair Bolsonaro. Então, essa semana, eu, David Miranda, vou estar confessando com todos os líderes de todos os partidos da oposição para que a gente consiga instaurar esse processo de impeachment para afastar o Jair Bolsonaro nesse momento tão crucial. Ele nunca fez nada pela classe trabalhadora e pelos brasileiros. Nós precisamos tomar ações contra esse presidente que só quer safar a sua família dos esquemas de corrupção. Então, vamos para cima e vamos instaurar um processo de impeachment contra o Jair Bolsonaro. Um abraço, galera. Depois disso que a gente mostrou, algumas perguntas ficaram no ar e precisam ser respondidas. Afinal, quem é que cedeu essas gravações ao Bolsonaro? E se essas gravações são originais, quando elas vão ser periciadas? E o principal, quem é e onde está esse porteiro? E você, o que acha de mais essa polêmica envolvendo o Jair Bolsonaro? Deixe sua opinião aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei e também de assinar o nosso canal para saber dos nossos próximos conteúdos aqui no YouTube. Para saber mais sobre esse assunto e muitos outros, não deixe de acompanhar as redes sociais e o portal da Catraca Livre. Esse vídeo fica por aqui e a gente se vê em breve em mais um Giro Catraca Livre. Giro Catraca Livre.